Salve os loucos, louco, deixa os loki, os loki Não é oba, oba, nem caô, caô, é o hip hop Salve os loucos, louco, e deixa os loki, os loki Não é oba, oba, nem caô, caô, é o hip hop É louco, bang, é o teste, é o rap dos falantes Mais um representante de caraca Vou afirmar, por amor eu vou, fosse desse jeito eu nem Tava no jogo, é louco, bagulho, é coisa de moleque É tom que me persegue, uma par de ano e eu Não sei você, mas eu não vou morrer aqui Nesta casa que fica entre casa, tenta ir a desistir Ou casa sem jardim, cercada de muro, fica logo ali na rua sem futuro Sempre que passo por lá, a música me guia Vou rezar pra Deus pra nunca mais perder a brisa Rap é isso mesmo, é, mas por nós mesmo é Música de preto, ó, pura e sem massagem Isso está bobagem, o rap não é viagem É musicalidade do que tu, mas pura e verdadeira Os moda nem cola, que é sujeira, é louco, bang Os moda nem cola, que é sujeira, é louco, bang Os locks e barreira, a gente segue em frente Os louco curte o som, a gente segue firme e forte Sobe os loucos, louco, e deixa os locks, lock É oba, oba, nem caô, caô, é o hip hop Os locks e barreira, a gente segue em frente Os louco curte o som, a gente segue firme e forte Sobe os loucos, louco, e deixa os locks, lock É oba, oba, nem caô, caô, é o hip hop É o flow, é a rima, é os beat pesadão, é o ritmo que arrepia a pele dos negão É a real, é o que é, do gueto do mundão, das ruas de SP na letra dos irmão Que trouxe autoestima pra nós, nunca mais as ruas ficaram sem voz Igual antes, a favela unida, nego, é fulminante, nem uma beira e nem duas É o bichame, é a força de vários Davi contra o gigante É a soma, é a música, é o rap nos falantes Aos bico, tis da classe dominante, com medo que a gente perceba o quanto somos grande São vários monstros, são vários mano e várias mina Pelo amor, envolvidos, envolvida, igual os lobivando pra lua É os loucos fazendo um rap, é música de rua, na mesma sintonia Se a favela tomasse com teu irmão, como seria? Aí o rap seria a trilha pra virar o jogo Quem curte, arga a mão pra cima porque é muito louco Opa, é meio louco Salve os loucos, louco E deixa os loques, loque É oba, oba, nem caô, caô, é um hip-hop Os loques em barreira, a gente segue em frente Os loucos curte o som, a gente segue muito forte Salve os loucos, louco E deixa os loques, loque É oba, oba, nem caô, caô, é um hip-hop Os loques em barreira, a gente segue em frente Os loucos curte o som, a gente segue muito forte Solve os loucos, louco, um beijo, os lock, os lock É oba, oba, nem caoba, ou é o hip-hop Os locks de barreira, a gente segue em print Os loucos, tudo sou, a gente segue em fome forte Solve os loucos, louco, um beijo, os lock, os lock É oba, oba, nem caoba, ou é o hip-hop O final, o final, né? O final é maior